A gente começa esta edição de sábado com uma notícia que deixou toda a nossa equipe aqui do SBT no interior muito triste. A mãe do empresário Lucas Duvalli, neto do narrador Luciano Duvalli e ex-funcionário do SBT no interior, confirmou a morte cerebral dele. Lucas estava internado desde a quarta-feira, quando foi baleado em uma tentativa de assalto em São Paulo. A Alessandra Duvalli postou uma homenagem de despedida para o filho, que completaria 30 anos hoje. Deus está te recebendo de braços abertos. Você viveu intensamente cada segundo da sua vida. Vá em paz, minha luz. Lucas foi baleado na cabeça durante um assalto no bairro Ipiranga, em São Paulo. Câmeras de segurança gravaram o momento em que dois bandidos passam em uma moto. As imagens não mostram, mas um dos assaltantes desce enquanto o outro aguarda na esquina. Um criminoso surge ao lado do veículo e atira na cabeça de Lucas. Dá para ver o clarão do disparo. Pouco depois, ele rouba o veículo. Lucas foi deixado na calçada. O carro foi abandonado a poucos quarteirões dali. O empresário Lucas Duvalli era neto do narrador Luciano Duvalli, que morreu em 2014. A morte do Lucas foi confirmada nesta madrugada. Ainda não há informação sobre doação de órgãos. Ele era casado e tinha uma empresa que agenciava artistas. Antes, foi gerente comercial do SBT no interior por oito anos. Estamos passando por um momento muito delicado, mas as coisas vão melhorar. O que você fizer agora vai determinar o futuro do seu negócio. A notícia causou comoção entre as pessoas que conheciam Lucas. Apresentadores e jornalistas de várias emissoras prestaram homenagens. No Instagram, o jornalista esportivo Mauro Betting escreveu uma crônica para confortar a mãe de Lucas, que é sua amiga. Só o avô do Lucas para dar voz a uma partida que não tem como nem tentar dizer o que é. Força e luz a você, amiga. Outras pessoas também se manifestaram. Eu não sei e não imagino a sua dor. Só estou ao seu lado com a minha mão no seu ombro. Escreveu o repórter Luiz Ceará. O presidente do São Paulo, Júlio Cazares, postou em seu perfil pessoal. O Lucas está com seu pai, se referindo a Luciano do Vale. No perfil oficial do Mirasol, uma nota de pesar. A apresentadora do SBT, Mira Filizola, também se manifestou. Vamos aplaudir nosso menino de ouro. Descanse em paz, amigo. É um momento muito triste para todos nós que conhecemos o Lucas de perto. Ele que trabalhou junto com a gente aqui no SBT, no interior. Nesse momento de muita dor, a gente torce para que a família se recupere dessa dor. Que consiga reunir todas as forças para superar esse momento. E que o Lucas descansa em paz. 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 Obrigado.